Música Sven, desde o momento em que nos escolhemos, entendi que na verdade havíamos sido escolhidos, pois a fluidez e leveza que a nossa relação tomou só podia ser obra do Filho Divino. Era pra ser você, era pra ser nossa. Querida Júlia, hoje diante de todos os nossos amigos e familiares, tenho a honra de compartilhar meus vozes de casamento com você. Olhando para trás, em nosso caminho até aqui, não consigo deixar de admirar como Deus foi gracioso conosco ao permitir que nossos destinos finalmente se cruzassem. Música 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 Música